Olá meus amores, na nossa aulinha de história hoje nós vamos fazer a atividade no livro de reforço, tá? Então peguem o livro de reforço de vocês, peguem também o lápis e a bote, por favor. Então, pegaram aí? Antes de começar a atividade, a tia vai relembrar com vocês aí o último conteúdo que nós vimos, que foi sobre as comunidades de afrodescendentes. Lembram lá que a Tia Nova até passou uma letra de uma música para vocês, a tia fez a leitura da letra da música, a tia passou um vídeo com a letra da música, nessa música, né, ela trabalhava assim, falando das três raças aí que formaram o nosso povo brasileiro, que foi o índio, o escravo negro e o branco, né, no caso lá, os inconfidentes. Não foi? A tia falou lá sobre a luta dele, né, sobre a tristeza de cada raça dessas, de cada raça dessas, no início, né, da nossa comunização, tá? Também trabalhamos um texto lá na página 64 do livro, né, que falando que a liberdade é algo que todos devem ter, né, crianças? É nosso direito, tá? E que todos devemos lutar por ela. Só que vocês sabem, assim, logo no início da nossa comunização, não foi assim que ocorreu, né, crianças? Primeiro, eles exploraram os índios, né, como os portugueses chegaram aqui, eles exploravam os índios primeiramente, como? O índio fazia o que eles queriam e, em troca disso, eles davam presente para os índios, né, mas era uma forma de exploração. Depois, o negro africano, que foi trazido da África para cá, nos navios negreiros, né, naquela forma desumana, todos amontoados num local só, né, como vocês já sabem, vários negros não aguentavam a viagem, uns até se matavam, né, se jogavam dos navios, outros morriam de doenças, e quando chegavam aqui também, não era diferente. Eles tinham que trabalhar tanto, tanto, que eles não passavam de 4 a 8 anos de vida, de tanto sofrimento. Isso tudo, né, ocorreu lá no início da nossa colonização. E também pelos inconfidentes, né, que foram alguns brancos que lutavam lá, né, pelo que eles queriam, pelo país melhor, eles lutavam lá para que não tivesse tanta cobrança de impostos, né, como foi o caso de Tiradentes, que foi morto também. Então, tudo isso nós trabalhamos aqui nessa parte desse conteúdo. E aqui na página 64, também fala sobre o quilombo, né, o quilombo era o local, né, para onde os negros que conseguiam fugir, né, eles iam para o quilombo, porque lá no quilombo eles conseguiam viver, né, de uma maneira, não era assim que eles iam viver sem fazer nada, eles tinham que plantar, né, eles viviam da agricultura, então eles tinham que plantar, tinham que colher para conseguir sobreviver. Quilombo é o local de refúgio dos escravos, que ficava no meio da floresta. E aqui embaixo fala bem assim, ainda hoje há comunidades formadas, né, por descendentes de africanos, especialmente nos locais onde havia quilombos. Nessas comunidades chamadas de quilombolas, mantém-se tradições, organização social e vivências baseadas, né, na resistência à escravidão. Ok, crianças? Então, quilombolas, o que vem a ser isso, hein? São comunidades, né, onde viviam esses negros fugitivos, eles formaram a sua comunidade. Tudo bem? Então, a gente já fez uma revisão aqui desse conteúdo que nós vimos. Agora sim, vamos começar a nossa atividade aí no nosso livro de reforço, tá? Abra o livro de reforço na página 140, onde vamos trabalhar só a parte lá das comunidades afrodescendentes. Então, vai ser a metade das 140, deixa eu pegar aqui o livro, vai ser, ó, somente a metade das 140, tá bom, crianças? Nessa aula de hoje. E a metade das 141. Então, vai formar só uma página, tá? Nessa aula de hoje. A tia já fez a revisão do conteúdo, agora nós vamos responder juntinhos essa atividade, tá bom? Vamos começar aí. Comunidades afrodescendentes. Número 1. A vida nos quilombos não era fácil, mas era melhor que a escravidão. Lembra aquilo que eu falei? Que eles tinham que trabalhar, né? Eles viviam na agricultura, mas era melhor do que a escravidão. Você concorda com essa afirmação? Justifique. E aí? Essa questão, crianças, ela é pessoal, tá? A tia colocou aqui, ó, pessoal. Você vai responder, tá? Conforme a explicação que a tia deu e conforme a leitura que você fez no texto também. Tá bom, meus amores? Então, a questão número 1, eu quero que você responda com as suas palavras, tá bom? Se a vida no quilombo, tá? Era melhor do que a escravidão. Aí você vai responder da sua maneira. E tem que justificar, viu? Agora, número 2. Desenhe como você imagina que seria o quilombo. Cada um de vocês vai desenhar pra tia Nova nesse espaço que você tem aí no seu livro. Um quilombo, tá? E depois que você desenhar o quilombo, é pra pintar, viu, crianças? Não esqueçam, tá? Ah, tia, posso desenhar o quilombo em escravos? Negros, pode, tá? Fica da sua maneira. Pode desenhar. O importante é que não pode esquecer de desenhar o quilombo. Ok? Agora nós vamos para a página 141, tá? Vamos fazer junto o número 3. Então, crianças, o número 1 foi pessoal, o número 2 também foi pessoal. Agora, o número 3 nós vamos fazer juntinhos aí, ó. Escreva V para verdadeiro e F para falso. Então, se a frase for verdadeira, vamos colocar verdadeiro. Se a frase for falsa, vamos colocar F. Tá? Juntinho com a tia. A tia escreveu as frases aqui, então vamos ler e fazer juntinhos. A primeira aí, ó. A liberdade é algo que todos devem ter, hein, crianças? A liberdade é o nosso direito, né? Então, é algo que todos devem ter. Então, a primeira frase, ela é verdadeira. Coloca aí juntinho com a tia, ó. A primeira frase é verdadeira. Prontinho? Posso ir para a segunda? Então, vamos lá. Aqui na segunda. O quilombo era o local de refúgio que geralmente ficava localizado em florestas. E aí, lembra que eu falei ainda há pouco dos quilombos? Que eles ficavam assim no meio das florestas, bem escondidinho. Então, essa frase também é verdadeira, né? Ele é o local de refúgio para os escravos que conseguiam fugir. Agora, a terceira frase. Os escravos nunca se rebelaram contra os seus senhores? E aí, crianças? Vocês acham que os escravos nunca se rebelaram contra os seus senhores? Essa frase é falsa, né? Desde o início, desde o começo, os escravos se rebelaram sim. Eles não aceitavam aquela vida de escravidão. Então, essa aqui é falsa, tá? A terceira frase aí é falsa. Porque eles se rebelaram sim. A última. Os quilombos sempre foram perseguidos pelo dono de escravos? E aí? Os seus senhores, os donos dos escravos, eles perseguiam os quilombos, crianças? Eles perseguiam também os escravos? Sim. Eles ficavam procurando, né? Os quilombos. Então, essa frase é verdadeira. Ok? Então, na número 3 ficou o quê, crianças? Verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Tá? Então, façam aí juntinho, Catia, por favor. Vamos agora para o número 4. Siga as linhas para desembaralhar as letras e depois replique-as abaixo para descobrir o nome do local de refúgio dos negros escravizados. Então, crianças, olha só. As palavras, né? As letrinhas estão embaralhadas. Você vai ter que ligar, tá? As letras, tá? De acordo com o que você acha que vai formar aí. E aí? O que você acha que é? Siga as linhas para desembaralhar as letras e depois replique-as abaixo para descobrir o nome do local de refúgio dos negros escravizados. Eu já falei duas vezes hoje, hein? Como que se chamava o nome do local para onde os escravos fugitivos iam, hein? Como? Lembraram? Quilombo. Quilombo. Então, o que você vai fazer? Você vai lá na letra Q, né? Porque quilombo começa com a letra Q. Você vai pegar a letra Q e vai fazer uma setinha, tá? Lá para o primeiro e escrever a letra Q. Nós vamos formar a palavra quilombo. A tia vai apagar o número 1, a gente vai fazer o número 4 e o número 5. Então, vamos lá. O que você tem que fazer aí? Você vai formar a palavra abaixo, tá? Embaixo, você tem vários ciclos onde você vai escrever a palavra quilombo. Cada letrinha tá quadradinho. Então, você coloca cada letrinha no circulozinho que você tem aí. Não é quadrado, é círculo, desculpa, tá bom? Quilombo. Então, quilombo é o nome do local de refúgio dos escravos. É só você escrever aí a palavra quilombo, tá bom? Se você quiser fazer a setinha, pode fazer, tá? Não sei se nada do seu livro tem, acho que não, né? Então, vamos lá. Questão 5. Troque os símbolos pelas letras correspondente e descubra o nome da comunidade formada por descendentes de africanos. E aí, hein? Como que é? A gente já até trabalhou hoje, já já revisou. Qual é o nome que foi dado, né? Para as comunidades negras, para as comunidades africanas, lá, que eles formaram, hein? Como é que é? Vamos pensar aí. Como que se chamava essa comunidade? Lembrar? A comunidade se chamava de quilombola, tá? Então, você vai escrever, ó. Você vai trocar a letra, tá? Pelo símbolo e você vai formar a palavra aí. Que é quilombola. Deixa eu ver se aqui vai caber. Deu sim, ó. Quilombola, tá? Então, aqui, nós fizemos o número 4. Nós fizemos também o número 5, tá, crianças? Então, nessa nossa aulinha de história de hoje, trabalhamos aí, tá? Tátia fez uma revisão do conteúdo aí sobre as comunidades africanas e descendentes. E fizemos também, né, a atividade do livro de reforço. Foi bem pouquinho, é só uma página, tá bom? Então, agora, se não der tempo de você fazer alguma coisa, tá? Você volte o vídeo, faça a sua atividade, não deixe sem fazer, por favor. Também, se quiser, pode colocar a data aí no livro, que é bem importante. Ok? A data que você está fazendo a atividade. Ok, meus amores? Então, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Beijos.